Música Bom dia! Esse vai ser o meu primeiro vlog do dia Do meu dia a dia E eu acabei de acordar Agora são oito Oito e... Agora são Oito e quinze, tá? E eu tô morrendo de preguiça, gente Falar sério Pode dormir mais um pouquinho? Pode Bom, então Eu vou levantar Talvez o rosto, ninguém merece Daqui a pouco vocês vão se desinscrever Do meu canal Por aparecer desse tipo no vídeo Então beijo, até daqui a pouco E vamos tomar café O meu café da manhã Está sendo o Nesfit Eu estou tentando Ser saudável, gente Porque eu não sou muito saudável Eu sou viciada no Discovery Vocês não fazem ideia Principalmente esses programas de decoração Assim Nossa, eu amo Eu amo e eu tô muito viciada E não reparem na bagunça que está a minha sala Que daqui a pouco eu vou arrumar E vocês vão comigo Bora lá Agora eu vou dar uma arrumada nessa bagunça Não sei que não está tão bagunçado Mas essa mala que está cheia de roupa Então eu vou arrumar toda a minha penteadeira por cima Que está tudo jogado Olha, tem roupa lá Tem roupa aqui Sapato Toalha presa aqui Toalha presa aqui E está tudo bagunçado Eu vou dar uma arrumada aqui Vou dar uma arrumadinha geral na casa E depois eu vou fazer o almoço E depois eu vou fazer o almoço Gente, eu acho que eu nunca mostrei meu quarto pra vocês Mas dá até vergonha de mostrar o estado que ele está Mas como eu estou gravando o vlog Eu vou arrumar ele E vou deixar decente Deixa tudo arrumadinho Porque, poxa vida, né? Ninguém merece Música 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 Não me julguem Essa cara Sem maquiagem Bem gelinha Cheia de espinha E bravos comigo Se inscreva no meu canal, por favor E não me julguem a minha cozinha Porque a minha cozinha está horrível Assim, as outras As outras estão lavadas Mas Falta guardar Secar e guardar E eu estou fazendo a ruta agora E está isso para o lindo Música Bom, meninas Eu já limpei toda a casa Eu não filmei para vocês Porque Poxa vida, né? Você limpando a casa Ficou uma coisa Mas agora eu estou almoçando Arroz E fricassê de frango E suco de laranja É, esse vai ser meu almoço hoje Então vamos sair Daqui a pouco a gente se fala Bom, meninas Então Eu já almocei Agora Eu vou dar uma ajeitada Nesse cabelo Eu acho que eu vou usar o hair styler Que está ali Esquentando Eu ia fazer chapinha Só que gente Está muito Muito quente Eu acho que eu não vou aguentar Fazer chapinha não Então eu vou fazer Eu vou enrolar mesmo Fazer babyliss Que é mais rápido Eu ia fazer ontem à noite Sabe? Só que Não deu Eu saí E não deu para fazer Agora eu vou fazer aqui mesmo E rapidinho Música Terminei de fazer o babyliss Estou morrendo de calor Bom É Agora eu vou dar uma soltada Para não ficar com essa cara de Sei lá Antes de começar a gravar o vídeo Eu vou tomar um banho agora E já volto Normalmente Quando eu não preciso usar o cabelo Eu tomo banho antes É É Tem que tomar banho para fazer vídeo Gente Eu Eu sou assim E É estranho isso, né? E está bem limpinha Para aparecer no vídeo, gente Então, olha Já dei uma sopadona aqui Já armou Já ficou bonito Só que não Já dei uma armada aqui nele Tá? Deixar assim Até a próxima lavagem E é isso Então eu vou lá tomar um banho E já volto Vou começar a gravar o vídeo Gente do céu Está super tarde Tem um monte de coisa para fazer E nós já tomei um banho Merecido Gente do céu Estou aqui de cabelo preso Vou começar a gravar meu primeiro vídeo Então Então Até daqui a pouco Ui Olha eu aqui Bom, meninas Eu acabei de gravar O primeiro vídeo E olha a bagunça Que está aqui em cima Ventilador Aqui Agora eu vou gravar o segundo vídeo E eu coloquei esse brinco gigantesco aqui Que é para não ficar tão sem graça Sabe? Tão peladinha assim Então eu vou gravar o segundo vídeo E já volto falar com vocês Beijo Vocês estão me vendo Olha lá Olha lá Gente do céu Eu estou aqui faz um tempão Olhando para essa bagunça E olhando O meu A minha A minha Eu estou aqui um tempão Olhando para isso E tomando coragem Para arrumar E tem ventilador Na minha frente Ai gente Do céu E olha o tamanho O tamanho da garrafa de água Para a pessoa Muito feliz Cara Muito feliz E olha Dura Dura mesmo A maquiagem Eu vou Arrumar esses pontos Vou Comer alguma coisa Depois a gente se fala Estou aqui tomando Um sorvete Estou vendo algumas maquiagens Aqui No computador Olha Estava vendo O meu blog Aqui Estava vendo Os sliders Sabe Para ver se está tudo certinho Hora de ir buscar o Jorge Gente do céu Está muito quente Nossa Deixei me arrumar bem em casa Então Eu vou pegar ele Aqui em cima É pertinho daqui Mas assim Quando ele não vai Quando ele não vai pegar o ônibus de moto Que é duas vezes Dois dias Sem dois dias Não Sou eu que Que busco ele Então Hoje é dia de buscar ele Cheguei Peitinho Peitinho Será que eu tô parada no meio da rua, não, né? Não, você tá parada na vaga do busão. Ah, tá. Eu nunca vi no mercado porque não tem nada interessante lá. Estamos indo na casa da minha tia. Porque faz tempo que a gente não vai lá. E o Jorge tá devendo de terminar o site do meu tio, né, Jorge? É, sim. Então nós estamos indo lá agora e depois a gente se fala mais. Acabamos de sair da casa da minha tia. E o Jorge está ali, exatamente. Exatamente. E estamos no... Drive to who? No drive do McDonald's pra pegar lanche. Ai, gente, eu falei que eu não ia comer o cheddar mais, mas eu não aguento. Já chegamos e estamos comendo lanche. Morrendo de fome. Agora eu vou terminar de comer. Depois eu vou. Já tomei banho. Estou comendo, gente, para o ventilador de novo. Estou tomando água de coco. Já tá acabando. Estou comendo. Jogando The Sims. Esse é o The Sims 4 e eu tô muito viciada nesse jogo. Então sempre preciso dormir ou jogo um pouquinho. Eu tô lendo esse livro aqui. Eu tô amando. Muito bom. Ele é cheio de mensagens. Cada dia eu tomo mensagem diferente. Esse daqui. Muito bom. Então é isso. Se vocês gostaram desse vlog, cliquem em você e se inscrevam. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí